A paz do Senhor Jesus Cristo, aqui o pastor Leonardo que vos fala, um dia abençoado para todos os ouvintes da web rádio, deixarei uma palavra de Deus aos vossos corações. No Evangelho de Jesus, segundo escreveu o médico Lucas, no capítulo 1, no versículo 31, tem uma mensagem direta de Deus, através do anjo Gabriel, a uma jovem virgem, Maria. A mensagem é, A mensagem do anjo Gabriel se alarmou, não sabia como faria, porque virgem ela era, jamais tivera relação com homem algum, estava noiva de José, e a mensagem é que ela está grávida, e que o filho que está no ventre dela é o filho de Deus. E agora meus amigos, meus irmãos, é muito bonita a história e conhecida mundialmente, mas eu queria que você se colocasse um pouquinho no lugar de Maria. Uma jovem de família, seguindo a Deus, seguindo as tradições que lhe foram ensinadas, seguindo as ordens de seu pai, esperando por um casamento, se encontra grávida. O noivo ainda não sabe o que está acontecendo, a família não tem ideia do que está acontecendo, a sociedade não tem ideia do que está acontecendo. A barriga de Maria vai crescendo, José, seu noivo, é avisado pelo mesmo anjo que dera recado a Maria, e agora José resolve apoiá-la, porque José era um homem justo, não queria a infamar. Então, José apoia, mas a sociedade é muito rígida, meu querido, a sociedade é muito difícil, Maria, ela resolve assumir a missão que Deus a deu, José apoia, mas os dois estão sozinhos, eles e Deus, apoio de mais ninguém. O menino nasce, como nós conhecemos a história, Jesus é nascido de Maria, num dia de censo, num dia de votação, num dia onde a política os obrigaram a se locomover, mesmo com quase nove meses de gestação, Então, Maria tem que ir para o deserto, para participar do censo, o neném nasce, Jesus nasce, e agora o problema vai também nascendo, a cada dia mais crescendo. O suposto problema que seria a solução para o mundo inteiro, Maria, ela está num lugar, e as pessoas a abordam, e eu fico imaginando as perguntas, Ah, que menino bonito, parece com o pai, quem é o pai? E Maria tem que responder, o pai é Deus. Quando o menino nasce, o ódio do mundo, o ódio do inimigo de nossas almas é tão grande, que ele já manda emissários, para descobrir a localização do menino, para o matar. Herodes quer ver morto, Deus alerta Maria, alerta José, e eles fogem para o Egito, mas, que parada teria alguém que carrega tão grande testemunho, e tem que falar a verdade? Maria é crente, Maria é serva de Deus, ela precisa falar a verdade, ela precisa, ela não pode mentir, e quando pergunta de quem Jesus é filho, o problema é que ela tem que responder, ele é filho de Deus. Pessoas caçou, outros viram rosto, a sociedade não a aceita, ela vai de Egito, depois vem para outros lugares, Galileia, Nazaré, Galileia, Egito, não importa, onde ela estiver, esse testemunho a acompanha, porque nós carregamos um testemunho de Deus. Por maior que seja, e mais difícil que seja, o Senhor sempre nos dá a solução. Jesus vai crescendo, o menino faz 12 anos, está no templo ensinando, e todos se maravilham, e aí perguntam de quem é filho, e eles têm que responder, Jesus é filho de Deus. Jesus vai crescendo, todo mundo caçoando, essa mulher é uma dúltera, essa mulher traiu José, José falece nesse inteirinho, Maria fica para carregar o testemunho sozinha, e muitas das vezes nós estamos para carregar aquilo que Deus nos colocou, nas nossas mãos sozinha, Maria vai seguindo adiante, Jesus crescendo, ela anunciando para todos, é o filho de Deus, é o filho de Deus, eu engravidei virgem, é o filho de Deus, não é filho de José, não é filho meu, é filho de Deus. E esse testemunho a persegue, Maria deve ter passado maus bocados por causa da sociedade, e a descrença de quem estava ao seu redor, por carregar tão grande testemunho. Mas certo dia, meus amados, tinha um que nasceu seis meses antes de Jesus, tal de João, que vinha batizando no Jordão, e ele sempre pregava sobre o Messias, sobre o Cristo, e ele disse, vem um após mim que tem a primazia, eu vos batizo com água, ele vos batizará com o Espírito Santo e com fogo, ele é o Cordeiro de Deus, que tira o pecado do mundo, e João sempre vinha pregando isso. As pessoas se aproximavam de João, para poder alcançar a salvação, o perdão, e muitos estavam ali, nem eram de coração, João, a igreja de João era no Jordão, era uma igreja simples, era o Rio, ele batizava naquele rio, pregava a palavra naquele rio, sempre falava do Cristo, que um dia ele viria. Certas pessoas se aproximavam para se aproveitar, e João falava, raça de víbora, estão tentando fugir da ira de Deus, que virá no futuro. E João assim mesmo ia pregando, o Messias vem aí, o Cordeiro que tira o pecado do mundo. Um dia, João estava no Jordão, aquela fila para se batizar, e a pregação era a mesma, raça de víbora, raça de víbora, raça de víbora. De repente, João vê alguma coisa diferente, João fica mudo, paralisado, na fila, tem mais o que, pastor? Mais uma víbora? Não. O Cordeiro de Deus está na fila. Jesus vem para ser batizado por João. Era um culto, dentro do Jordão, todo mundo estava presente, Maris estava presente, os irmãos estavam presentes. João, capítulo 1, versículo 35, diz que André, irmão de Simão Pedro, estava presente, mas que Pedro tinha faltado àquele culto. João estava presente, mas Pedro não estava. Todos estavam ali, a sociedade estava vendo. Jesus vem a João para ser batizado. João questiona e Jesus fala, cumpre com tudo a palavra. Agora, eu preciso ser batizado para cumprir com a palavra de Deus. Jesus entra na água e três fenômenos acontecem. Primeiro, o céu se abre. Aleluia! O Espírito Santo desce. E terceiro, uma voz brada do céu. Eis o meu Filho amado, em quem eu comprado. Preste atenção, querido. A vida sobrenatural não é como a vida natural. Três fenômenos sobrenaturais acontecem naquele culto. Três fenômenos sobrenaturais. O primeiro, o céu se abriu. Maria está ali, o céu abriu e Maria está amém. Amém! O Espírito de Deus desce como pomba. Maria está ali, ela está vendo e ela bem. Glória a Deus! Mas, de repente, uma voz brada do alto céu. Esse é o meu Filho amado, em quem eu tenho prazer. E, Maria, se eu sou Maria, eu digo, eu avisei. Eu falei, é o Filho de Deus. O que Deus falou comigo é o meu testemunho. Entenda, amigo, entenda, irmão. O que Deus tem contigo vai cumprir o que Ele te prometeu, o que Ele diz que você é, o que Ele diz que tem pra você. Vai chegar a hora, carrega o testemunho, sinta as dores, mas vá até o final, porque a recompensa, ela é vindoura. Não vai tardar. Não vai tardar. Deus é com todos. Acredite no teu ministério, acredite. Acredite que Deus vai cumprir, porque Ele vai cumprir. Um dia, todos ouvirão. Eis o meu Filho amado. Deus assume a paternidade de Jesus. Aquilo que Maria pregou por 30 anos. Deus, depois de 30 anos, assumiu a paternidade de Jesus diante de todos. Todos puderam ouvir. Ele é o meu Filho, sim. A Maria estava certa. Irmão, carrega o teu testemunho. Vale a pena. Nós estamos pregando. Jesus está voltando. Jesus vai vir buscar a igreja. Jesus está próximo. Se prepara, os sinais estão aí. Todos estão vendo, irmão. Muitos não dão crédito. Mas um dia, todo joelho se dobrará e toda língua vai confessar que Jesus Cristo é o Senhor. Queira ser da parte que carregou o testemunho, que sofreu, que chorou, que semeou com lágrimas, mas que vai voltar sorrindo para acolher. Deus abençoe a todos. Que o Senhor possa garantir um dia de vitória. Carrega o teu testemunho, porque ele vale a pena. Fiquem na paz do Senhor Jesus. Fiquem na paz do Senhor Jesus. Amém.